Música Oi, essa aqui é minha irmãzinha Gabriele E hoje a gente vai fazer uma faxina aqui na cozinha da minha mãe A gente vai lavar a geladeira, uma boa limpadinha na casa dela E daí a gente vai mostrar pra vocês, fazer um vídeo de make faxina na casa da minha mãe Aí ela vai me ajudar Aí a gente tem que ficar de olhando na luna, porque a minha mãe fez cirurgia E ela não pode cuidar muito dela Aí toda hora eu tenho que ficar indo lá olhar Mas aí eu vou filmar os pedacinhos aqui Lavar a geladeira dela Deixar bonitinha já foi o Natal que a gente vai passar aqui Aí tem que lavar o chão hoje Música 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 Geladeira, geladeira E meninas, desculpa o barulho da água, mas eu tô enchendo Geladeira eu já lavei Agora falta, minha irmã tá lavando as coisinhas que vai dentro dela Falta as coisas que vai aqui dentro dela Daí minha irmã tá lavando Aí depois a gente só vai lavar o chão Mas aí eu mostro pra vocês, ela é pronta E tudo mostrando lavando o chão certinho A gente vai limpar tudo ali Né Gabi A gente vai tirar todas as coisas dali Vou passar um pano Passar um pano aqui Minha irmã foi tentar limpar Como ele é preto acabou manchando mais Porque acabou não limpando Minha mãe falou que shampoo Shampoo é muito bom limpar Dessa cor aqui preta Aí eu vou limpar Aqui as natas que minha mãe faz bolachim As coisas assim da mesa Tirar Limpar bem limpadinho aqui Ó Tá tudinho Tem a bicicleta dela E o chão Aí a cozinha verdadeira Porque o fogão tá lá Depois a gente vai dar um jeito Pra limpar aqui ó Lavar tudo Depois a gente vai limpar tudo aqui Vou mostrando pra vocês Ali tá ok Já deu uma organizada Troquei esse aqui Aqui eu já limpei Já limpei o armário Aqui também já limpei Ó Certinho E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Já tá tudo bom né mãe Pra passar o Natal A gente vai passar o Natal aqui Tá tudo gostoso agora né mãe Eu e a Gabriela fizemos faxina Parabéns Obrigada Obrigada É tão bom né Tomara que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje É vídeo de faxina limpando a casa da mãe Se gostou deixa o gostei aqui embaixo E se inscreva aqui no canal Tchau